Dengue. Casos chegam a 34 mil e 33 pessoas morreram por causa da doença no Distrito Federal este ano. Greve do metrô. Tribunal Superior do Trabalho caça liminar e permite ao metrô DF descontar salários de grevistas. Paralisação já dura 66 dias. Balão fantasma. Rotatória é construída em Samambaia, em um lugar que não leva a lugar nenhum. E mais, professor de catequese é acusado de abusar sexualmente de crianças lá no Guará. Boa noite, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Bande Cidade, segunda edição. Alerta geral. Os casos de dengue já passam de 34 mil e 33 pessoas morreram por causa da doença aqui no Distrito Federal só este ano. E o pior é que em meio a tantos casos, tem gente que ainda não se conscientizou do risco. Um telespectador mandou aqui pra gente imagens de uma casa no Guará cheia de entulho. Um criador, um paraíso do mosquito. Por fora, a situação nem parece tão caótica. Mas por dentro, essas imagens enviadas por um telespectador vizinho ao lote, mostram a situação de abandono. A casa fica no conjunto B da QI 20 no Guará 1. E no local, há muito entulho e peças de carros amontoadas. Um prato cheio para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Nós viemos até aqui ao terreno com entulhos após a reclamação de um morador que pediu para não ser identificado. É claro que os nossos telespectadores podem continuar nos procurando. Mas as denúncias sobre a dengue também precisam ser feitas à defesa civil pelo número 199. O procedimento é ir ao local, fazer uma primeira avaliação, persuadir, convencer o proprietário de que é necessário fazer uma limpeza. Depois, dar um tempo razoável para que ele faça. Se ele, de pronto, disser que não tem condições de fazer ou pedir apoio ao Estado que faça por ele, nós iremos articular com vários órgãos, utilizando caminhões, equipamento pesado, conforme o caso, para promover a limpeza. Perto do lote, existem casas, prédios e até uma escola. Um dos alunos do colégio é o Felipe, de 8 anos. A mãe dele conta que a criança já teve dengue duas vezes somente este ano. Me disseram no hospital que não iam nem fazer o exame porque não era dengue. Não tinha como, nesse prazo de 15, 20 dias, ele repetir e ser picado novamente. Fiquei desesperada. Falei assim, pronto. Eu ficava, sinceramente, eu ficava o tempo todo olhando se tinha sangramento, alguma coisa, se eu não dormia. Apavorada. Onde eu olhava, eu via mosquito. Muito desesperada. Fiquei, mas graças a Deus que, né, não passou de um susto. Ele ficou bem. Felipe faz parte das estatísticas da Secretaria de Saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico da dengue, foram registrados 34.009 casos prováveis da doença na capital. O número representa um aumento de 9% em uma semana. As ocorrências de morte por dengue também cresceram. Já são 33 óbitos. Planaltina, Sobradinho e Fercal continuam sendo as regiões com o maior número de casos da doença. É muito importante que ocorra essa denúncia, porque ninguém conhece melhor o espaço onde vive do que aquela própria comunidade ali. Ou seja, as pessoas sabem o que acontece, o que entra, o que sai. Ou seja, o acúmulo de entulho, o acúmulo de lixo é de fato algo que pode provocar tudo isso. Ninguém melhor do que a comunidade que vive por ali para denunciar. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos acompanhar, junto à Defesa Civil, o desenrolar desse caso. Só reforçando o número da coordenação da Defesa Civil. É o 199. Mas você pode continuar também mandando sugestões para a gente. Elas podem virar reportagem como essa que você acabou de assistir. Anote aí o número do nosso WhatsApp. É o 999769204. Aqui embaixo na tela. Motoristas que precisam usar a DF-001, pista que liga Samambaia ao recanto das emas, tem que ter a tensão redobrada. É que ela está cheia de remendos, o que pode causar, além de prejuízos no carro, acidentes, né? Por aqui, os motoristas preferem a esquerda, independente da velocidade ou do movimento. É que do lado direito, a pista está assim, quase intransitável. Devido a pista estar muito acabada, com muitas ondulações, a gente prefere a faixa da esquerda, com certeza. Todo mundo obede a perda da esquerda, que é melhor, né? Porque a outra já acabou. São três quilômetros que o motorista precisa de paciência. O trecho que liga Samambaia ao recanto das emas é um dos mais prejudicados pelo trânsito, principalmente pelos veículos mais pesados. Esse trecho aqui já está comprometido há muitos e muitos anos, né? Mas agora, devido às últimas chuvas, piorou. O fluxo aqui de carro aqui praticamente triplicou, né? Temos aí caminhões, muita carreta passando, né? É um trecho onde faz a junção de duas cidades, né? Samambaia, recanto, né? E é a rodovia mais problemática que nós temos hoje em dia aqui no DF. Por causa dos muitos remendos no asfalto e da pista irregular, a possibilidade de acidentes é alta. Outro dia deu duas carretas que bateram ali, lateral, né? Mas por causa da ondulação. Sem falar no desgaste precipitado da suspensão, do freio, dos pneus. A pista da direita realmente está comprometida. Então, aí o desgaste no carro, né? Aí vem suspensão, aí vem pneu, aí vem buraco e assim por diante. As consequências é perda de tempo, né? E também perda financeira, porque realmente aí os carros vão ficar comprometidos. O DR informou que o projeto de ressauração da pista está em andamento e que deve ser finalizado ainda este ano. Uma obra inacabada ali perto do metrô de Samambaia tem incomodado os moradores da região. É que um balão que foi construído local não tem nem sinalização e não leva a lugar nenhum. Quem passa por aqui se perde. Não sabe se está na contramão, se está na pista certa ou até mesmo onde deve-se fazer o retorno. A construção desta pista e desse balão tem deixado os moradores da quadra 102 de Samambaia Sul confusos. Está um pouco complicado. Não tem sinalização. Eu mesmo fiquei perdida ainda agora. Porque para onde você vai? Ah, eu quero ir no metrô, mas onde entra? Não tem uma placa avisando? Não tem? Entendeu? Está meio perdida ainda. Não sabe se entra, se sai. Aí eu fiquei rodando para saber onde é que eu ia achar a saída para me sair. E não vejo ninguém avisar nada, sinalização da administração de Samambaia não indica nada. O órgão competente, eles não sinalizou, não explica nada. É uma obra que já tem dois meses que dizem que está acabada, mas não tem para onde a gente sair. A gente faz a rotatória e fica perdido. Vocês viram que vocês me pegou eu rodando, não sabia para onde eu ia, se eu ia para lá ou para cá. A obra faz parte da urbanização de quatro quadras de Samambaia. 101, 102, 301 e 302. Mas como ainda não foi completa, a dor de cabeça de quem mora na região parece não ter fim. É uma obra mal acabada. Deram início, mas não terminaram com a obra correta aqui. Está uma bagunça. Quem tem comércio próximo conta que durante a obra, os negócios diminuíram, porque os clientes não conseguiam chegar até o estabelecimento. A sujeira e a poeira foram outros motivos para a queda do movimento. Várias pessoas reclamam da sujeira que está, a bagunça que está, muita pedra no meio da rua, do asfalto. A Nova Cap diz que a obra não está parada e a demora se dá devido ao tamanho do investimento. Segundo o órgão, o projeto da rotatória está concluído e vai ficar desse jeito mesmo, sem levar a lugar nenhum. Parece estranho, mas a intenção é construir um terminal rodoviário que faça a ligação dos ônibus com o metrô. Mas a expectativa dos moradores ainda é de que os ajustes fiquem prontos o quanto antes, para levar benefícios para o trânsito e também para os pedestres. É uma coisa ótima, sabe, para os moradores, o pessoal do Samambaia, que anda de carros, os pedestres também. Enfim, é uma coisa boa, porém, falta sinalização. De repente, pode ser porque ainda não terminou a obra, né, mas eu creio que quando terminar vai ficar ótimo. E agora a gente vai ver imagens do helicóptero da Rádio Band News FM. Elas foram feitas agora há pouco da entrada de Taguatinga pelo repórter Rafael Procópio. Olha aí, nada como o período de férias, né? Tudo bem, é um trânsito movimentado, afinal de contas, o trânsito, o movimento para Taguatinga é muito grande, mas muito melhor do que no período letivo. Depois dessas imagens do helicóptero, vamos ver, então, pelas imagens do DR, a imagem lá do aeroporto, a região do aeroporto, o túnel do aeroporto, aquela entrada ali da trincheira, também uma situação, um movimento bem tranquilo nessa região, num horário que normalmente também tem muito mais trânsito, um trânsito muito mais pesado. Aí, do aeroporto, a gente vai lá para a EPTG, ali pertinho do Guará, é o que eu estava dizendo, né? O trânsito com algum movimento, mas é trânsito de período de férias, muito mais tranquilo do que na época de aula. Daí a gente vai lá para a Épia Norte. É, a Épia Norte não tem jeito, né? A saída lá para Sobradinho e para toda aquela região lá da BR-020, não adianta, né? Não adianta nem ser período de férias. Trânsito carregado, então, os moradores que estiverem esperando aí, seus parentes, seus amigos, um pouquinho de calma, gente, porque ainda vai demorar o trânsito, está carregado. Melhor e devagar, né? Devagar e sempre, para chegar no objetivo. E a gente termina o nosso giro na ponte do Bragueto, ali, antes da saída da 020, também a parte de cima, bem mais tranquila, um trânsito bem razoável nesse momento. Bom, e a gente recebeu há pouco no WhatsApp da Rádio Band News, um vídeo de um incêndio florestal na entrada do Parque do Cortado, em Taguatinga. Vejam as imagens. Lembrando que, nesse mês, os bombeiros já registraram 340 ocorrências. Até junho, em todo o DF, foram 938 ocorrências. Greve do metrô. O Tribunal Superior do Trabalho caçou o liminar e permite ao metrô descontar os salários de grevistas. As informações agora chegando ao vivo com o Cláudio Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É isso, é uma decisão do TST, uma decisão liminar, que dispensa, então, o GDF de pagar esses quase 70 dias aí aos grevistas da Companhia do Metropolitano. Também de restituir valores já descontados. A gente lembra que essa decisão é do presidente do TST, o ministro João Batista Brito Pereira. Essa informação que foi divulgada em primeira mão pelo nosso colega aqui da TV Band, o Cláudio Humberto. Essa medida, ela suspende uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que justamente obrigava o GDF a pagar esses dias parados e também pagar o ticket alimentação. Agora, Sérgio, a gente lembra que essa greve dos metroviários já gerou um prejuízo de mais de 7 milhões de reais para a Companhia do Metropolitano. E todos os dias, pelo menos 170 mil pessoas dependem do metrô aqui no DF. Sérgio. Obrigado, Cláudio. Olha, a Câmara Legislativa lançou um pregão eletrônico que prevê um curso de tiro para inspetores e agentes da Polícia Legislativa. O edital prevê contratar uma empresa para esse treinamento, mesmo com a contestação do Ministério Público Federal. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a Câmara Legislativa pronta até mesmo no recesso. Agora vai gastar 90 mil reais para o treinamento do manuseio de armas de uma tal Polícia Legislativa, que é como são chamados os antigos vigilantes e seguranças. A Câmara Legislativa copia tudo da Câmara Federal, até o que não presta. Além do absurdo de manter uma polícia, ainda quer pagar uma empresa privada para fazer treinamento, que pode ser feito de graça na Polícia Militar ou na Academia da Polícia Federal. Depois de pretender comprar carrões oficiais ou gastar em um painel eletrônico milionário, agora é isso. O fato de alguns deputados serem sócios ou suas famílias serem proprietárias de empresas de vigilância, certamente é mera coincidência. Será? A Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira reduziu o preço tanto do litro da gasolina quanto do óleo diesel nas refinarias da empresa. As informações agora com Leandro Aislan, dileto do estúdio da Rádio Band News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sérgio Amaral. Boa noite a todos. Em média, a gasolina vai cair 4,4%, enquanto que o litro do óleo diesel vai recuar 3,8% nas refinarias, viu, Sérgio? Agora, nos postos, a situação é diferente, viu? E motoristas ouvidos, inclusive aqui pela reportagem da Band News, afirmam que não viram diferença nenhuma nos preços, viu? Em alguns estabelecimentos visitados, redução não chega nem à metade do valor do reajuste anunciado pela Petrobras. Segundo a estatal, o valor médio do litro da gasolina nas refinarias passa para R$ 1,68 e o diesel passa a ser de R$ 2,06. Especialistas ouvidos aqui pela Band News também dizem que o problema maior no preço do combustível, né, dos combustíveis em geral, é a tributação do governo que acaba se aproveitando aí e defende também uma maior concorrência entre os postos de gasolina, né? E desde a adoção da atual política de preços pela Petrobras em 2017, a gasolina registra uma alta de 29,5% nas refinarias e o diesel acumula um aumento, veja só, de 52%, Sérgio. Obrigado, Leandro. Essa história aí é mais velha que olhar para frente, né? Quando sobe na refinaria, na mesma hora sobe na bomba. Mas quando baixa na refinaria, é um Deus nos acuda para baixar na bomba. Boa noite, Leandro. Boa noite. O período de descanso escolar chegou e, com isso, a criançada vai às ruas para se divertir, claro. A SEB alerta sobre os cuidados com a energia elétrica, principalmente na hora de soltar pipas nas ruas embaixo da rede elétrica. É importante que os pais orientem a meninada. A repórter Natália Paz está na SEB e traz mais informações. Boa noite, Natália. Boa noite, Sérgio. A todos que acompanham o Banho de Cidade, justamente, o principal alerta é esse, para que os pais conversem, orientem as crianças dos locais que elas devem brincar, dos locais onde elas podem empinar pipa, principalmente, Sérgio, longe da rede elétrica. É sobre isso que a gente conversa agora com o Cleiton Adriano, ele é coordenador de redes e sistemas aqui da SEB. Boa noite, Cleiton. Além da rede elétrica, quais que são as maiores preocupações com as brincadeiras das crianças nesse período de férias? A questão das pipas é muito séria, porque ela pode vir a tocar a rede e ocasionar acidentes de natureza elétrica. pelo simples toque de um objeto na rede, é possível a condução elétrica e via causar um acidente de natureza grave ou até mesmo fatal. A questão também da proximidade de árvores nesse período de férias, as crianças costumam colher frutas, também é um fator que geralmente ocorre acidente na rede elétrica em função de coleta de frutas, até mesmo objetos. As pessoas que trabalham próximo à rede elétrica nesse período de férias, as pessoas aproveitam para fazer pequenas obras ou até mesmo grandes obras em casa, são fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes. Mas a questão das pipas no período de férias é a principal, por ocasionar curtos-circuitos em nossa rede elétrica, quando da unificação de condutores ou do rompimento de cabos através do cerol, seja pela ação direta do rompimento do cabo pelo cerol ou pelo rompimento da isolação de alguns cabos que gera um curto-circuito. E que tipo de ações preventivas os pais devem tomar justamente para evitar esse tipo de ação, esse tipo de perigo com as crianças? Eles devem orientar as crianças a soltarem pipa o mais afastado possível da rede elétrica e considerar também a direção do vento. Às vezes está um pouco afastado, mas o vento está direcionado para a rede, pode vir a causar um acidente, mesmo estando um pouco afastado. Então, quanto mais afastado possível da rede, melhor para se evitar acidentes dessa natureza. Então, é isso, Sérgio. Cuidado aí durante esse período de férias com as crianças, principalmente ao levantar pipa próximo da rede elétrica. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Natália. Olha, gente, é lei, mas nem todo mundo sabe, pouca gente sabe. Jovens de baixa renda que têm entre 15 e 29 anos podem viajar de graça de ônibus pelo Brasil inteiro e ainda ter outros benefícios, como descontos em shows e cinema. É o chamado Programa Identidade Jovem. Ana Caroline ficou sabendo do benefício há mais ou menos um ano. Ela é de Minas Gerais e atualmente estuda em Urutai, em Goiás, e viaja de ônibus com certa frequência. Mas só conseguiu utilizar as passagens gratuitas duas vezes. Só que é muito difícil conseguir. De quando eu tenho esse benefício, eu só usei ele duas vezes. Às vezes você chega para comprar a passagem e não tem. Mas quer só dois benefícios por ônibus. Desde 2015, a lei está valendo, garantindo esse direito aos jovens de todo o país. A grande questão é que muitos nunca ouviram falar do programa. As empresas de transporte rodoviário disponibilizam duas vagas em cada viagem para os usuários. Todo jovem brasileiro pode usufruir desse benefício, né? Aqui no DF a gente tem uma dificuldade porque ele nunca foi divulgado maciçamente. Então a gente está fazendo um trabalho com as escolas, com as secretarias, com as administrações para que as pessoas entendam e saibam que esse programa existe. E que é um programa federal e que não custa nada. É gratuito. Para ser beneficiado, é necessário fazer um cadastro no aplicativo do ID Jovem. Eric não conhecia esse benefício, mas já baixou para poder viajar durante as férias da escola. Em seis meses eu viajo, que eu vou visitar meu pai? Lembrando que menores de idade precisam apresentar a autorização dos pais para solicitar as passagens e levar o documento de identificação no ato da compra. Para mais informações, é só entrar no site idjovemjuventude.gov.br. Veja a seguir. Presa quadrilha que roubava carros, principalmente de mulheres. E você vê aí agora imagens da ponte JK. A gente volta já já.